Bom dia pessoal, estou aqui diretamente da feira de gado de Itabira mostrando para vocês aqui as novidades olha aí quanto gado de luxo, se não for inscrito no canal aproveita, se inscreve, deixa seu like e compartilha para os amigos E aí O que é? 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 Chegando aí mais mercadorias, então olha esses aí como estão arrumados, isso aí tá lindo demais, olha aí gente, só bezerra o capa de revista, como virou com o Pato do Rio, tá cheio. Pato do Rio, tá cheio, tá cheio. E aí E aí E aí E aí E aí Ai pessoal, estou com preguiça de ir embora. Ai pessoal, estou com preguiça. Ai, estou com preguiça de ir embora. 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 Ai, estou com preguiça de ir embora.